Você tá de nóia comigo, recalcado, boladão, tá de maldade, fala com a minha mão Pensa que nóis é sinistro e acelera o coração, treme na base quando vê o chefão Só porque eu vim da favela, entre becos e viela, sangue bom não sou nenhum palatrão Passa quase na vida a hora e as melhores cocotas, obrigado meu senhor pelo dom As coria vem com loss pra dançar, porque elas querem desfrutar e acelerar os navão Sente a potência do som, oi pega essa cuzão, mais uma pedrada que vem da nossa mão Você tá de nóia comigo, recalcado, boladão, tá de maldade, fala com a minha mão Pensa que nóis é sinistro e acelera o coração, treme na base quando vê o chefão Você tá de nóia comigo, recalcado, boladão, tá de maldade, fala com a minha mão Pensa que nóis é sinistro e acelera o coração, treme na base quando vê o chefão Esse é o Rick TDA, da fonte do funk, relíquia do Youtube Hehehehehehehe Hehehehehe Hehehehehe